Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone e no vídeo de hoje trago para vocês uma atualização da IRB. Hoje dia 16 de agosto, sexta-feira, esse vídeo deve ao ar no máximo até segundona. Então vamos lá, falado sobre a IRB que reportou um ótimo resultado, é highlight nos principais jornais financeiros para ponta positiva e nos preços talvez a IRB seja a nova Ambipar, não para de subir, com a Bolsa de Valores, a B3, voltando até níveis entre 20 a 22 bi de movimentação em volume diários, a gente vai ter bastante squeeze, bastante short squeeze. Será que a IRB é uma dessas empresas? A gente vai comentar sobre os resultados, sobre o número mágico de inadimplência, sinistralidade, perdão, que a IRB tem que ter e manter os impactos do Jogando do Sul, um pouquinho de valuation só para dizer para vocês o quão descontado está, mergulho no mercado de opções para ancorar vocês lá na análise técnica, no final desse vídeo, sobre a minha estratégia, se eu fosse um alocador de IRB para longo prazo, parabéns para você que investiu na IRB e está surfando essa recuperação, quais seriam os descontos agora, pós super alta da IRB? A gente vai falar sobre isso, um oferecimento sempre do Jumba, e aí na parte final do vídeo falo sobre análise gráfica, onde a IRB vai, quais são os pontos, alvos e possível desdobramento da IRB, por que não? Certo? Feito isso, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, apresentei para vocês as pautas, vamos lá aos vídeos de hoje, eu sou analista, CLPI técnico, Clube dos Dividendos, que posta vídeos no plural diários para vocês, o vídeo de hoje é da IRB. Bom, resultado pessoal, veio bom, então a highlight aqui realmente é, vamos dizer assim, empolgante, então a IRB salta 30%, enorme redução de risco e recomendação elevada fazem IRB disparar. Aqui, recomendação elevada, aquela coisa toda, são meia dúzia de bancos, bancos principalmente com as suas researches, vão lá e recomendam, saem de neutro, recomendam para compra, saem de venda, colocam para neutro e aí o papel voa. Então, em artigos vocês vão perceber que os preços alvos aqui dos bancos, todos são mais elevados do que o preço de tela atual e aí o preço das ações no curto prazo disparam, o que é muito chato para você, acionista de longo prazo, porque mês que vem você vai ter que comprar mais caro por uma especulação, isso gera distorção quando há uma unanimidade de alteração, de modificação de preço-alvo ou de recomendação, sem dúvida pessoal. E aí é por isso que eu vou comentar sobre opções, para você que investe no longo prazo, não necessariamente especular, mas tentar ali conseguir melhores compras. A IRIB que surpreendeu bastante no resultado por mostrar um impacto resumido, um impacto claro do tamanho que ele pode se tornar em relação às enchentes. O principal perda pessoal, os principais prêmios, o volume maior de prêmios emitidos da IRIB, do resseguro de seguradoras, é na parte patrimonial. E aí enchentes, incêndio, desde obras de arte até sua casa, tudo está colocado ali em patrimônio. Então é ali que foi gerada a maior sinistralidade e ali de fato que a empresa vai conectar, seguradora, cliente e aí reembolsa seguradora ou não, de repente com os trâmites todos sendo já cobrados e azeitados. Dentre as seguradoras, a que mais sinalizou perda foi a caixa. A gente não viu ainda muito acontecer na BB Seguridade e Porto, uma menor, mas assim, nada exuberante. E nada exuberante, inclusive, proporcionou o Rio Grande do Sul para a nossa atividade econômica. É incrível como a gente vem forte na atividade econômica, o que em tese o pessoal restringe, e aí é praticamente ilimitado, a tristeza, os impactos para as famílias. Para as famílias, parte social da coisa, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Agora, para a economia, me parece que via crescimento econômico, via também a gestão da sinistralidade pelas seguradoras, a gente não vai ter um impacto muito grande. E esse impacto, além de ser não recorrente, será talvez ali totalmente vencido, vamos assim dizer, entre dois a quatro trimestres no máximo. Então todo o medo de mercado, junto a um período de maio e junho, de muito estresse aqui no Brasil para investimentos em renda variável em geral. Tivemos aí eventos políticos, econômicos, nem tanto, mas principalmente políticos, que geraram uma destreza maior, uma volatilidade maior no nosso mercado. E a gente comentou, não só aqui no Clube dos Dividendos, mas creio que todos os bancos, os youtubers, etc., a gente comentou, pessoal, muito dos preços nas seguradoras, Caixa de Seguridade, na IRB e outras como Banrisul, muito do resultado do segundo trimestre foi precificado lá em maio, em junho. Então qualquer resultado menos pior vai trazer um trigger muito forte. No caso da IRB, não foi só menos pior, foi bom. Foi bom o resultado da IRB. Quando a gente olha aqui para a evolução recente da ADRE, a gente vê novamente a companhia bater ali os 130, os 150 milhões de resultado financeiro positivo. Aí o operacional complementa ali com mais 20 milhões, 20 e pouquinhos, a gente tem o final em 194, uma margem de dois dígitos, uma dívida estancada, não mais crescendo. Isso é muito importante. Essa virada se deu ali do terceiro para o quarto trimestre de 2023, ou seja, 2024 é um ano que o retrovisor de 2023, o retrovisor de 2022 e o retrovisor de 2021 em boa parte está sendo vencido. Então a IRB, se de repente tiver ali mais três trimestres, quatro trimestres, vamos ser mais conservador, de resultados parelhos a 2024, ao primeiro semestre de 2024, ela fez o turnaround, ponto final. Então você que estava esperando o turnaround, a virada de chave, realidade. E talvez o maio, talvez o junho, tenham sido os melhores momentos onde o preço esteve barato e a clareza de um evento não recorrente, não fazer então o valor da empresa no médio e longo prazo mudar, a oportunidade de compra foi ali. Então isso é importante. Então nós estamos vendo uma companhia que vê em 2024 um menor número de prêmio emitido para o maior lucro no final das contas. Então a gestão da companhia, a operação interessante e passou por um estresse. Segundo trimestre não deixa de ser estresse, um estresse. Lógico que as ramificações, como o próprio primeiro slide aqui, acabei nem comentando. Então perda esperada tem ali um valor específico, 250 milhões contabilizado de sinistro retido no primeiro semestre de 2024. A gente pode ver uma evolução, entre aspas, resquícios desses valores, alteração desses valores ao longo do terceiro tri, do quarto tri, mas já é algo que não tem nada no armário da IRB. Ela já colocou a perda esperada ali, já colocou o que pode vir de impacto. E isso trouxe clareza, tira a incerteza. Faria ali uma gosta de coisa ruim, gosta de coisa boa. Odeia a incerteza, coisa mais ou menos que não sabe o que vai acontecer. Então a IRB tira, abre o armário, fala assim, é isso aqui que a gente tem de perda esperada. Esse é o nosso resultado atual. Esse é o nosso número operacional, que não tem grandes notícias boas ali no operacional, prêmios emitidos, etc. Mas é uma empresa que no resultado final está conseguindo colocar lucro em um momento não tão atraente assim por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Dentre a tese de investimentos, eu acho que se você quiser ser nerds do setor de resseguro, seguradora também, então a IRB dá mais de 5% da distribuição da sua carteira é patrimonial, 18% vida, 11% rural. Então o impacto aí é o ninho, 11%. Aí ela vai destrinchando nos outros, nas suas outras carteiras ali, mas a principal, pessoal, os três principais, patrimônio, vida. Então casa, residência, obra de arte, se você assim quiser, incêndios, enchentes, tudo está ali no patrimonial, vida, não preciso explicar. E o rural, os produtores ali. Essas são as principais carteiras. Dentre essas principais carteiras, 70%, 60%, 70% no primeiro semestre de 2024 até uma evolução muito forte do Brasil. Na distribuição geográfica, o Brasil compõe 78% em 2024, primeiro semestre. Em 2022 era 65%, 2023, 67%, 2024, 78%. Então é uma estratégia da companhia ser mais presente no Brasil. E aí o internacional foi perdendo um pouquinho de porcentagem, bastante porcentagem. E a América Latina também perdeu, diminuiu a metade. Então, estratégia de médio prazo, Brasil Futebol Clube, azeita as operações por aqui. O que está distante, talvez não tinha muita eficiência. Opa! Perdeu espaço para o Tupiniquim, para nós. E está trazendo resultado. Então vamos manter. Qual que é o número mágico, minha opinião, leigo do setor? E eu trouxe isso nos vídeos anteriores. A IRB se mostrou em 2024, ser lucrativa, margem de dois dígitos, trazer uma possibilidade de dividendos já para 2025 se manter, esse índice de sinistralidade abaixo dos 74%. É o número X dela, pessoal. É onde a gente não quer ver passar. A evolução do primeiro semestre sai dos 55% para 65%. Até os 75%, 74%, pessoal, a gente está ok ali. Talvez ali até os 700 milhões, 750 milhões, a IRB consegue gerar lucro, ter uma operação azeitada ali e conseguir retornar em um momento muito próximo, os dividendos, que é o que a gente mais quer, o que os acionistas mais querem. Não é ganho de capital, a IRB é um play de dividendos. Então é muito importante que a empresa consiga manter abaixo dos 75%, dos 70% se possível, e para o tamanho atual da companhia não ultrapassar os 750 milhões aqui de sinistros em milhões. Beleza? Então acho que esse é o gráfico mais importante. A tese de investimento da IRB, por exemplo, na minha opinião, está nesse gráfico. Não dá para você apertar na IRB no longo prazo se você, de repente, olhar para 2022, 2021, com esses índices, esses valores muito mais elevados do que eles conseguiram performar em 2023 e em 2024. Então mantendo esse gráfico de 75%, 70% para baixo, ótimo, para o tamanho atual da companhia, 750 milhões, começa a ser preocupante. Estamos na casa dos 635 com um evento não recorrente na conta. Então a gente imagina que a empresa consiga ali estancar essa alta da sinistralidade. No mais, está cara? Não. Uma seguradora, uma resseguradora que negocia com patrimônio, abaixo do patrimônio, pessoal, olhem as outras aí. Porto, antiga Sul América também era assim. A Caixa e a BB Seguridade negociam a duas vezes, três vezes patrimônio. Então ela está negociando, de certa maneira, bem descontada. Não olhem muito o preço-lucro, porque a gente não fechou ainda 12 meses ou 4 trimestres com ela no verde. O preço-lucro de boa parte das plataformas, pessoal, é calculado a TTM nos últimos 12 meses, ou seja, nos últimos 4 trimestres. E aí vai ficar alto esse preço-lucro. Era negativo até pouco atrás, pouco tempo atrás. Então esperem o fechamento de 2024. Ela tem tudo para fechar no positivo. 2024 está sendo, vamos dizer assim, ela está conseguindo performar o suficiente para fechar positivo e aí sim, ano que vem você pode, de repente, cornetar preço-lucro. Se você tiver a tese de que, olha, lucro de 130 a 180 milhões é mais ou menos trimestre, é mais ou menos, perdão, lucro de 180 a 250, 150, 250 milhões trimestres, trimestre, é a realidade da EB. Aí você pode cornetar um pouquinho do valuation. No mais, pessoal, aqui eu vou trazer a tabelinha de opções para vocês, pelo seguinte fato, eu até posso voltar para ela antes, vou caminhar aqui na análise técnica. Bom, análise técnica, pessoal, para quem gosta do vídeo e fica até o final, é o seguinte, então, um movimento muito parecido com o Ambipar. Quem comprou, nos pontos do canal, aumentou os aportes ou utilizou a minha análise aqui, nós tínhamos o desconto da IRB no primeiro trimestre, era 37,12. O desconto da IRB no segundo, Enchentes, 31,47 até o 25,83, com principais pontos entre 28,33, 26,41. Muito bem, tocamos no 28,33, não tocamos no 26,41, tampouco no 25,83. Distantes, né? E o fundamento está bem melhor. Então, nesse momento, você acertar em uma expansão de preços para a IRB faz sentido, tá? Porque ela está com performance melhor do que 2021 e 22, tá? Então, ela completou aqui um AB igual a CD, né? Papo de análise gráfica em vermelhinho aí. Alvo final é 30,26. Eu tinha os pontos de 28,33 também, tá? Agora, pessoal, ela deve ter uma primeira paradinha nos 56 aos 49,20, tá? E uma possibilidade por volatilidade, antes de um rally natalino, de uma volta aos 37. Então, qual que é o principal suporte? O melhor preço de compra, na minha opinião, pela ótica técnica da IRB no terceiro e no quarto trimestre. Terceiro trimestre, a gente não sabe como vai ser o resultado, né? Até outubro, tá? É 37,12. E aí, eu vou lá... Se vocês já têm posição na IRB, né? Mas gostaria de comprar 37,12, por exemplo, eu vou lá para as opções com vencimento em setembro e outubro, tá? Essa é a grade que vocês estão vendo e somente as puts, né? Eu quero vender uma put ali. Bom, o que eu vou fazer? Os strikes que me interessam, eu já comentei, dos 37, tá? Então, eu fiz aqui, opções net é o site que eu estou utilizando, os strikes entre 37, 36,90 ali, tá? São esses os strikes com vencimento em setembro e outubro, tá? E aí, vocês estão percebendo, strikes de 37,25, 37,15, 37,36,90. Legal, tá? Agora, pessoal, tirando essa primeira que deve estar com erro, aqui o prêmio, né? Vocês percebem que os prêmios ainda estão elevados por causa da volatilidade. Então, eu, o que eu faria? Agora, se eu fosse um acionista da IRB, tá? Em vez de comprar ela aos 46,47, eu lançaria, venderia uma put nesses strikes de 37 reais. Porque você ganha um cascalinho, tá? De 60 centavos, 80 centavos, 1 real até, tá? Então, essa seria a minha estratégia, ponto. Porque o meu aporte mensal ficou comprometido, né? Tá subindo aí muito nos últimos dias. Então, se você tem, sei lá, 200 reais, mil reais, enfim, pra comprar na IRB, eu compraria o quê? Metade disso, um terço disso, tá? E utilizaria os outros dois terços, metade, etc. Pra lançar a call. Se bem que a call você nem precisa, né? Pra lançar a put, perdão. Você nem precisa de dinheiro. Você só precisa ter um notional disponível, né? O valor do exercício aí, caso você queira comprar. Então, eu vejo que essa é a única estratégia quando acontece um squeezeão, né? Um short squeeze, né? Como provavelmente tá acontecendo na IRB, né? Muita gente vendida, zera as posições vendidas. Se você tá vendido zero, você automaticamente compra, recompra, né? Isso gera esses movimentos de ambipar, gera também movimentos da IRB, tá? Então, essa é a única estratégia utilizando opções. Inclusive, tem um novo parceiro aqui do canal que eu vou fazer merchan pra vocês sempre, que eu vou falar de opções, que é o Jumba. Você quer uma research, tá? Pra ter ali recomendações, um Telegram específico, só com recomendações de opções, tá? Você tem a Jumba. Jumba Alpha é o principal produto de research deles, tá? E aí você tem relatórios aqui todos os dias, operações ativas, operações com risco, operações sem risco, tá? Eu acho que é bem interessante vocês olharem com carinho, tá? Tem vários relatórios aqui, vários tipos de operação, tá? Que eles chamam de Risk Free, Safe Money. Tem também aqui o pessoal do Smart Covered Call. Coisas bonitas do mercado de opções, tá? E se vocês quiserem, então, ter uma research. Ah, Jumba é o nosso parceiro. O cupom tá aí, Clube dos Dividendos. O link tá na descrição e também o QR Code aqui embaixo. Quem quiser se aprofundar e, principalmente, receber o peixe já do pessoal da Jumba, que não é uma plataforma barata, então, utilizem o cupom Clube dos Dividendos. Bom, feito o merchan e agora caindo pra parte técnica, acabei falando já com a estratégia de opções. Então, ao invés de pular com o foguete disparando, eu, pela volatilidade alta, os prêmios ainda estão altos. E é por isso que os 37,12 ali pra baixo seria, na minha opinião técnica, para o terceiro trio, ou seja, até o próximo trimestre, o desconto. Certo, pessoal? E aí, os 45,67 que eram alvo, eu já tiro, tá? Fica ali com os 49,20, 56,40. Inclusive, eu considero que se a IRB performar, chegar até os 49,20, por exemplo, pessoal, e ficar ali, por um mês, dois, muito provavelmente vai ter desdobramento, tá? Então, eu trago a ideia aqui pra vocês do seguinte, a IRB tem no curto prazo, por incrível que pareça, eu sei que isso é maluco, mas bem-vindo a B3 com 20 bi, 22 bi de volume, e gringo comprando, tem até os 65,77 pra performar nesse terceiro trio, antes do resultado, beleza? Há uma primeira parada aos 49,20, 56,40. Eu não venderia call, eu não compraria put, tá? Muito pelo contrário, se você é um acionista de longo prazo, eu aproveitaria essa semana de volatilidade pra colher alguns prêmios, na minha opinião, um bom desconto a partir dos 37,12. Ponto final, essa é a única estratégia, certo, pessoal? E aqui, eu queria parabenizar aí a todos que acreditaram na companhia, nos bars, né? Você tem agora um momento de glória, né? É ruim pro comprador, porque subir do jeito que tá subindo, pessoal, vamos lá. A mínima e a máxima, tá? A mínima e máxima, 70%. Dia 1 de julho ao dia... Não, não, dia 1 de julho. Não, vamos colocar no gráfico diário aqui, tá? Do dia 1 de agosto até o dia que eu vos falo, né? 16. Então, em 15 dias, 70%, pessoal. Acho que tá bom, né? Acho que você bateu algum índice de renda fixa. Acho que você bateu em uma B, né? Certo? Feito isso, pessoal. Tela final pra vocês. No meio ali que tem link especial. Vou deixar o link do Jumba pra vocês conhecerem, aproveitar os vídeos em destaque. Inscreva-se no canal. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.